Fala-me dos teus sonhos Fala-me dos teus sonhos Diz-me quem és Mostra-me o teu mundo Diz-me no que crês Queres que te ouça Que me renda ao que é Os segredos que te guardo São tudo o que és Queres que guarde a tua imagem Que seja a margem Da tua pele Queres sentir o meu corpo Que seja um porto Sempre fiel Tens no meu mundo As perguntas e os porquês Quando estás comigo Tu és o que és Vem comigo agora É a nossa vez Agora que me tens Diz-me o que vês Solta gritos muros Abraça-me outra vez Se me pedes que mergulhe Eu estou pronto Eu estou pronto Não quero acordar As palavras que me ofereces São as mesmas Que me fazem sonhar Tens no meu mundo Tens no meu mundo As perguntas e os porquês Quando estás comigo Tu és o que és Vai comigo agora É a nossa vida É a nossa vida Transcrição e Legendas Pedro R.